Fala pessoal, beleza? Aqui é o Junior falando, trazendo mais um vídeo de subnáutica para o canal, né? Vídeo de hoje, né pessoal, quero ver se a gente vai explorar um pouco atrás aí de novos equipamentos, né? Agora que eu vi que tem um sinalzinho do rádio ali no canto, então quer dizer que tem uma mensagem, né? Deixa eu só passar aqui e ver o que tem no rádio aqui de mensagem. Rádio, reproducindo pedido de socorro pré-gravado. Ré 11 da cafeteria, que diabos pessoal? Não nos avisaram. Nossa cabra foi sobre a gente, quase foi esmagada pela Bahia Múltipla. Na descida agora estamos suspensos na bordo de um sistema de caverna, essa coisa horrível, parecida com uma cobra que está tentando atravessar o casco. Venha nos pegar agora. Localização do sinal enviada para o PDA. Só o Itá com um problema ali. Uma cobra, né? Como eu sei mais ou menos o que é, Cápsula de sobrevivência, encalhada perto do sistema de cavernas, sobre-ataque. Isso aí provavelmente não é uma boa coisa para nós, né? Mas deixa eu só descer aqui. Rapidinho. Acho que a gente vai lá, né? Estou sem comida. 74% da bateria. Vamos ir ali chegar um pouco perto e ver o que é, né? É isso aí que eu queria fazer no vídeo agora, né? Eu queria pegar e a gente dar uma explorada e tentar atrás aí de equipamentos, né? Mas aqui não vai ser uma boa coisa a gente está indo, não. Bicho que parece uma cobra. Eu até sei o que que possa ser, né? Mas vamos chegar ali um pouco perto. Qualquer coisa a gente só sai fora, né? Vamos lá. 200 metros. Estão sob-ataque, né? Deixa eu subir um pouco aqui por causa do oxigênio. Estão profundo lá. Nem vai dar para a gente estar chegando ali, né? Tentar mergulhar um pouco. É, estou conseguindo chegar. Só vamos ficar de olho. Ó. Ficar de olho, ver se aparece alguma coisa, né? Vamos pda aqui no chão. Beleza. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui por dentro. Não, aqui não tem mais nada, né? Fragmento aqui do Ciamute. Olha aí, hein? Banco de dados atualizado. Isso aí é o submarino, né? Show de bola. Olha lá o bichão que tem lá em cima. Beleza. Vamos tentar ir voltando aqui. Alerta oxigênio, né? Deixa eu pegar o... Seaglide aqui para ajudar a subir até ali em cima. Show de bola. Já viemos até ali. É o que tinha ali. Era só... A cápsula destruída já, né? Vamos voltar lá na nossa cápsula de sobrevivência. A gente precisa de comida, precisa de água. Agora anoiteceu. Estamos a 300 metros, né? Vamos tentar voltar aqui por baixo e ver se a gente encontra alguma coisa para a gente estar pesquisando. Ah, aqui está bem profundo, né? A gente está a quantos metros ainda? 280? Vamos ver se não vai aparecer nada aí para estar atacando a gente. Aqui a gente já analisou essas coisas, né? Aqui eu já analisei tudo, já? Já. Isso aqui eu não cortei com faca isso aqui ainda, né? Beleza. Alga trepadeira. É a mesma coisa, né? Deixa eu só subir aqui para a gente recuperar o oxigênio aqui um pouco. Beleza. E a cápsula está indo na direção certa. Estou, né? Eu podia dar uma focada de fazer o cilindro de oxigênio ali melhor também, né? Vamos voltar ali. E ver se a gente faz isso. A gente faz o cilindro de oxigênio melhor. Não sei o que eu preciso aí para estar fazendo ele, né? Deixa eu ver se eu já pego esse peixe aqui. Para, peixinho. Para. O peixinho acelerou e foi embora, né? Ah, já era. Deixa quieto. Aqui um daqueles de água. Esses aqui é bem mais fácil pegar. Eles não fogem, né? Só tem que acertar, né? Vem cá, miséria. Tomando o olé do peixe. Cadê ele? 30 segundos de oxigênio. Beleza. Ah, cadê a cápsula? Me perdi da cápsula. Deixa eu subir aqui para conseguir enxergar ela. Beleza. Oxigênio. Rol de bola. Cadê a cápsula? Está ali. 40 metros já, né? A energia da lanterna já está acabando já, né? Está nas últimas. Deixa eu ver o que a gente precisa para estar fazendo assim ali de oxigênio, né? Aqui eu posso fazer água. Aqui eu posso fazer água. Conseguimos um peixinho ali pelo menos, né? E deixa eu dar uma olhada só como é que está meu inventário também. Acho praticamente cheio, né? Tem que me esvaziar um pouco, senão eu não vou poder pegar nada. Com aquilo ali que eu peguei, é uma malha de fibra. A gente consegue estar fazendo. Com essas malhas de fibra ali, a gente pode estar fazendo o traje de radiação. Ó, traje de antirradiação a gente consegue estar fazendo, né? Mas bom, não é isso aí que eu quero agora. Isso aqui, a gente vai precisar de um cilindro de oxigênio padrão, dois de vidro e minério de prata. Acho que o problema é que eu não tenho minério de prata, tá? Vidro a gente até consegue, né? Mas me falta minério de prata aí para estar fazendo. Depois que eu tinha que estar fazendo, fazer mais um troço desse aqui. Beleza. Show de bola. Agora deixa eu só entrar aqui rapidinho. É... Sinalar para eu botar ali na... Inventário para eu poder colocar aqui, né? Mais um armário desse. Esse aqui tem espaço, tem. Passar isso aqui para lá. Ali a gente tem quartzo guardado. Esse aqui está cheio, né? Mas em nenhum deles a gente tem minério de... De prata, tá? Que é o que eu estou precisando no momento. Ovo, ovo. Guardar esse ovo aqui. Chumbo, vamos guardar aqui também. Cobre eu tenho ali, né? Guardo isso aqui também por enquanto. Sal que eu não vou estar utilizando. Isso aqui também, né? O que foi que eu passei para ali agora que não está na minha mão? A lanterna. Beleza. Deixa eu botar a lanterna aqui que eu vou precisar dela aqui agora. Tem que estar acabando a bateria, né? Para a gente conseguir prata, eu tenho que estar explorando aqui um pouco mais, né? O oxigênio já estava acabando. Estava fiado embaixo d'água, né? Nada para a superfície aí. Show de bola. A gente tem que conseguir prata para a gente conseguir melhorar o nosso cilindro de oxigênio. Então vamos tentar explorar um pouco atrás disso agora. Ah não, esse peixe aí vai me explodir. Ai, foi mais do que um ainda mais que explodiu. Já vou aproveitar aqui e pegar aqui, né? Olha, não tem nada. Quartzo. Tem mais algum deles por aqui. Não, né? A comida ali está... Baixa logo também. Tem que ver. Pegar peixe. É sobrevivência, né pessoal? É água, é comida. Alerta, 30 segundos de oxigênio já. Pegamos cobre. Acho que já dá para desligar a lanterna que já está começando a... Amanhecer, né? Eu vou descer aqui para a gente mergulhar ali e ver se tem. Deixa eu só recuperar o oxigênio. É isso aí. Eu fizer o cilindrinho de oxigênio ali, melhor vai ajudar aí. Essa exploração da gente. Então, acho que vamos focar nisso. O problema é conseguir o minério de prata, né? Então a gente consegue mais fácil. Acho que o pior é o minério de prata aqui para a gente estar conseguindo agora. Ah, sério que eu já consegui? Consegui. Acabei de conseguir o minério de prata. Beleza. Aqui tem mais quartzo. Só que eu já vou aproveitar e vamos dar uma explorada aqui. Tem mais umas. Titânio ali, né? Cobre. Bom que a gente pode fazer mais aí a... Bateria, né? Com cobre. Deixa eu já pegar aqui, ó. Tem mais. A gente pegou chumbo. Alerta, oxigênio, né? Beleza. Subi isso aqui. Antes de voltar ali, deixa eu ver a gente pegar uns peixes. Antes de a gente voltar na... Na cápsula de sobrevivência para a gente fazer, né? Beleza. A cápsula de sobrevivência ali do ladinho. Quero ver se eu pego alguns peixes aqui para... Olha, aqui tem coisa aqui para a gente estar analisando, ó. Deixa eu já aproveitar, já que eu estou aqui. Já vamos ver se tem alguma coisa aqui de útil. Ali dentro não tem nada. Aqui não tem nada. Aqui tem. Fragmento de Cia Glide. Quando der coisa assim que a gente já tem, ele pega e vira... Titânio para nós, se eu não me engano, tá? É titânio ali que está vindo. Aqui um balcão, né? Isso aí a gente pode estar tudo botando dentro da nossa base, né? A gente só tem que encontrar para analisar, para a gente aprender a... 30 segundos de oxigênio. Entendi já, que tem 30 segundos de oxigênio já. Aqui não tem mais nada, ó. Acho que aqui a gente já... Ah, não, aqui, ó. Negócio aqui da armadilha, hein? Fragmento da armadilha. Um de dois, ó. Deixa eu só recuperar o oxigênio e voltar ali. A gente precisa encontrar mais um fragmento aí da armadilha para a gente estar aprendendo a fazer armadilha. Deixa eu só conferir, ver se não tem mais nada mesmo por aqui, né? Aqui não tem nada. Para não deixar nada para trás, né? Olha, ali tem alguma coisa aqui que eu não analisei. Fragmento de sinalizador vai virar titânio para nós, né? Porque a gente já tem isso ali. Lá embaixo tem uma caixinha. Tem qualquer coisa que a gente recupera oxigênio ali naquelas bolhas. Acho que provavelmente aqui eu já analisei, tá? Uma vez tem uma pedrinha aqui. Deixa eu já aproveitar e pegar mais cobre. Show de bola. Deixa eu só subir agora. Vamos lá fazer o que eu quero fazer, né? Cilindro de oxigênio. Não sei se a gente vai ter que fazer novamente o cilindrozinho básico, eu acho. Para poder estar fazendo a cápsula de sobrevivência e estar ali. Preciso de peixe, preciso de comida, né? Porém que eu não estou conseguindo pegar esses peixes, os bichos estão... Aqui peguei um. Só um não me resolve, né? Peguei mais um peixe. Pegar mais um. Acho que já dá uma... Uma adiantada já ali na nossa fome. Peguei mais um. Tinha um de água aqui assim, nadando, né? Mais uma pedrinha ali, ó. Enxerga essas pedrinhas e vem pegar. Titânio. Ixi. Olha aquele peixe ali, né? Ele ali é hostil. Mas vamos voltar aqui na nossa cápsula de sobrevivência. Já consegue fazer um pouco ali de comida. Entrar por baixo aqui mesmo. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pegar o kit médico. E vamos usar, né? Com água eu tenho duas garrafinhas aqui com nós. Consumir elas. Vamos ver aqui. Fazer a comida aqui logo com o peixe. Beleza. O Piper. Eu peguei dois Piper. Beleza, tia. Dois Piper e tem um desse aqui, né? Show de bola. Deixa eu comer logo. Depois eu vejo ali. O que vai estar fazendo. Ah, já encheu já. Olha, o Piper enche bastante, hein? Piper vale a pena. Aqui e aqui, né? Esse aqui que a gente vai estar fazendo. Preciso de vidro. Tem quarto isso aqui. Isso aqui lá fora tem, mas tem aqui pra não ter que ir lá fora. Além que eu já tenho no meu inventário, né? Nossa, eu acho que dois pra gente fazer um vidro, né? Então deixa eu já pegar esses dois aqui também. Beleza, quatro. Vamos fazer o vidro. É, dois quartos pra gente fazer um vidro só, né? Foi um. Foi outro, né? Beleza. Só que eu acho que a gente vai ter que fazer o cilindro aquele primeiro pra conseguir. Eu não tenho como desequipar ele do meu inventário. Eu tenho. Desequipar. Será que dá pra fazer assim? Ah, dá sim. Show de bola. Agora a gente consegue fazer esse cilindro aqui, né? De alta capacidade. A gente tinha 75. Agora a gente tem 135, né? Olha a diferença que isso aí vai dar agora pra gente tá conseguindo explorar, né? Já consegui aí ficar legal agora. Deixa eu só descer aqui. Vamos dar uma esvaziada aqui no inventário. Mas isso aqui já tá cheio já. Todos estão cheios, né? Não tem muito o que tá fazendo, não. Beleza. Vamos ver da gente explorar um pouco então, né, pessoal? Agora eu tô com o oxigênio aí um pouquinho melhor. A comida tá mais tranquila agora. A aurora. Pra que lado? Sei que sem o traje de radiação a gente não pode chegar muito perto dela, tá? Só que dá pra gente vir pra cá um pouco. Porque eu acho que é capaz de ter mais coisas, né? Caída, acho que mais pra perto dela, né? Isso aqui eu não sei se a gente já veio. Acho que sem problema eu tá sabendo aqui dos lugares que a gente já foi, né? Mas acho que aqui sim a gente já veio. Isso tá vazio ali assim. Não, aqui ó. Então isso aqui vai virar titânio, né? A gente já aprendeu, né? Agora com mais oxigênio, olha ali. A gente nem chegou ainda no que tinha, né? Agora a gente consegue explorar mais aqui do Siaglai. Já é bom que é mais titânio, né? Show de bola. Tranquilo. Aqui eu tenho como entrar? Acho que não, né? Não consegui abrir. Mas teve em outro lugar que eu consegui abrir, né? Abriu a porta, mas abriu lá de dentro. Aqui não. Essa aqui eu não tô conseguindo abrir. Só se eu fazer alguma coisa aqui por baixo. Não. Aqui desse lado, ó. Aqui eu consigo abrir. Show de bola. Deixa eu só subir ali e recuperar meu oxigênio. Pra gente explorar tranquilo ali, né? Agora nos próximos vídeos, pessoal, provavelmente a gente vai ter que dar umas boas exploradas aí pra gente aprender a receita aí das coisas, né? E ir atrás aí do que a gente não sabe fazer ainda. A porta que eu abri, aqui. É a lanterninha que eu tenho que fazer uma bateria. Tá com 20%. Já olha aqui o fragmento aí da armadilha. A gente já consegue tá fazendo a armadilha. Então, próximo vídeo aí a gente já faz isso aí, né? Aqui a gente consegue tá... Não tem mais nada pra escanear por aqui. Não. Vou pegar a lanterna. Aqui tinha fragmento ali, mas a gente já tinha aprendido outro lá, né? Que vai virar titânio, né? Porque a gente já sabe. Aqui tinha os dois fragmentos da armadilha dentro dessa. Aqui eu consigo consertar pra abrir essa porta aqui, provavelmente, pra gente entrar ali dentro, né? Já foi, já? Já foi, tô... Exagerando ali, continuar apertando, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Ali do Sea Glide, eu acho. É. A gente já sabe já o Sea Glide, só pra pegar aqui pra gente pegar do recurso, né? E aqui é do nosso sinal que a gente também já sabe mais. Deixa eu pegar aqui pra pegar um pouco mais aí de titânio, né? Aqui dentro não tem mais nada, né? Era isso aí que tinha. No próximo vídeo aí eu tenho que pegar e tentar fazer aqui uma bateria. A gente pode tá fazendo armadilha também no próximo vídeo, né? Deixa eu desligar aqui, ó. Olha ali, ó. Tem... O que é mais? Titânio, né? Oxigênio acabando. Olha aí. Agora com oxigênio assim... Facilita bastante, né? Olha aí, ó. Mas o Sea Glide, então, a gente faz tranquilo, né? O metal reutilizável. Tempo que eu fiquei ali embaixo, ali, mergulhando ali, né? Sem ter que me preocupar com oxigênio, né? Agora sim, a gente tem praticamente quase o dobro, né? Pegar aqui um peixinho desse de água. Isso aqui eu não analisei ainda. Acho que não, né? Tubos de coral. Aí sim, já analisei agora, né? Onde é que tá a nossa cápsula de sobrevivência? Tá ali. A nossa situação com água e comida tá tranquilo. Isso aqui eu não vou conseguir pegar com o inventário. Tá cheio, né? Ali do habitat a gente consegue tá construindo já alguma coisa, tá, pessoal? Só que... Só os tubos, né? As coisas assim maiores ali, eu acho que a gente tem que aprender... Ainda, tá? A gente só consegue tá construindo mais é os tubos, né? Então, o bom é que tá indo atrás, eu acho, pra gente aprender a fazer mais as coisas, eu acho, antes de construir o habitat, né? Mas é isso aí, né? O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like, né? Compartilha o vídeo nas suas redes sociais pra estar me ajudando. Se inscreva no canal se não é inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Fui!